O Fluminense, o Fluminense não ia conseguir escapar da Série B, como é que é a sensação de com duas rodadas de antecipação, graças à vitória do Vasco ontem diante do Cruzeiro. O Fluminense, matematicamente, está livre do rebaixamento e garantido na Série A do ano que vem. Como é que é essa sensação? O que representa isso? Bom, a sensação é de alívio, né? Estar livre matematicamente, faltando ainda duas rodadas, nos dá uma tranquilidade maior. Mas a gente sabe também que temos um objetivo muito grande, que é se classificar para a Sul-Americana. Temos um jogo importantíssimo contra o Fortaleza amanhã, um jogo difícil contra o Corinthians e São Paulo. E a gente sabe que precisa de duas vitórias para conseguir essa classificação. E assim está podendo fechar um ano que não foi tão bom, com títulos, acho que pecamos em alguns detalhes. Até dentro do Campeonato Brasileiro, a gente sofreu um pouco para sair da degola. Mas conseguindo essa classificação, acho que a gente fecha um ano bem, dando também uma resposta para o nosso torcedor, passando essa mensagem de luta, de garra, de espírito, que se deve ter quando se veste a camisa do Fluminense. E como é que você está projetando esse jogo contra um adversário que foi uma grande surpresa, né? Vindo da Série B, fez uma ótima campanha sobre o comando do Rogério Senna, que foi, saiu, voltou. E como vai ser esse reencontro com a torcida do Fluminense? Uma situação diferente agora, os encontros no Maracanã eram sempre tensos, com a torcida nervosa, preocupada. E agora, como é que você está projetando, prevendo esse reencontro de amanhã com o time nessa situação de não correr mais risco? Você acha que vai ser uma festa? A torcida vai fazer uma festa para vocês? Com certeza. Acho que amanhã eles vão estar lá para nos apoiar. contra o Fortaleza, a gente sempre espera um jogo difícil. Lá no Ceará foi um jogo complicado. Eles já estão classificados, mas não acho que venham passear no Rio de Janeiro. É uma equipe qualificada, com grandes jogadores. Então, acho que tem tudo para ser um grande jogo e espero que possamos conseguir a vitória. Boa tarde, Kaique. Boa tarde. Por mais que o ano do Fluminense não tenha sido muito bom, o que o torcedor esperava, o seu, particularmente, pode se considerar bom. Seleção e tudo mais, você se firmou na lateral. Em relação ao seu futuro, o Fluminense, vamos botar assim, de 0 a 10, qual a chance que você tem de continuar? E o quanto o torcedor ainda tem que esperar para ter essa resposta? Bom, sempre deixei bem claro que estava bem adaptado ao clube. Desde o primeiro momento fui bem recebido. Me sinto bastante à vontade. Foi onde eu consegui reencontrar meu futebol. Estou tendo talvez a melhor carreira minha como profissional. Só que deixo isso para depois do campeonato. Acho que ainda temos mais duas decisões. Tenho contrato ainda com o Atlético. Não depende só de mim. Estou deixando para a parte do meu staff cuidar, do presidente também. Então, espero fazer dois jogos com a camisa do Fluminense e também depois estar discutindo essa renovação. Caio, tudo bem? Queria que você falasse como foi ontem. Vocês acompanharam o jogo. O grupo se falou depois. Ficou na torcida, claro, para o Cruzeiro perder. Como é que foi essa sensação de não estar em campo e ter que torcer para um rival? Enfim, torcer para um resultado que serviu ao Fluminense e a reação do grupo depois? Não, sim. Acho que a gente está jogando com naturalidade, até porque nós só dependíamos da gente mesmo. Acho que, mesmo que o Cruzeiro não houvesse perdido ontem, com uma vitória amanhã, a gente já estaria livre do rebaixamento. Mas, claro que foi bom. Uma sensação de alívio. Sabia que, matematicamente, a gente já não tem mais chance de rebaixamento. E, assim, estar podendo pensar nesse jogo contra o Fortaleza e contra o Corinthians como algo a mais, podendo buscar classificação para o Sul-Americano. Então, acho que foi bastante importante. E é uma classificação que não está tão difícil. Basta ganhar uma posição. O Fluminense tem 42 pontos, o Botafogo também tem 42. Eu tenho um número maior de vitórias. Quer dizer, vencendo o Fortaleza e, se o Botafogo não derrotar o Atlético, vocês já conseguem essa vaga. Sim, sim. Claro, vai depender bastante dos resultados. Só que acho que nosso grupo tem totais condições de buscar duas vitórias. Vamos jogar amanhã com o apoio da nossa torcida. Enquanto o Corinthians também, na última rodada, é um adversário que a gente já conhece. Então, vamos tentar vencer esses dois jogos para poder fechar bem esse ano com chave de ouro. Caio, boa tarde aqui à sua esquerda. O Fluminense, além de você, tem a maioria do time titular nessa situação de não estar certo o futuro ainda. O Gilberto, o Digão, o Nino, o Alan, enfim, o Johnny Gonzalez. Como é que é esse ambiente de vocês para manter a equipe focada ainda, apesar de vocês não saberem como é que vai ser o 2020 de vocês, mas para classificar o Fluminense para uma competição do ano que vem tão importante quanto a Sul-Americana para a torcida? Bom, como eu te falei, acho que temos dois jogos importantes onde podemos buscar uma classificação para a Sul-Americana, que seria algo muito representativo para a gente, até pelo que a gente passou esse ano. Passamos a maioria do campeonato na zona de rebaixamento. Foram semanas delicadas, um clima tenso, e estar podendo entrar amanhã no Maracanã já livre do rebaixamento e podendo buscar essa vaga para a Sul-Americana, acho que é uma motivação a mais para a gente. E, como eu disse anteriormente, estar podendo fechar esse ano bem, dando uma resposta para a nossa torcida. E você foi um dos atletas que mais atuaram, no Brasil como um todo. Só não vai fechar os 38 jogos do campeonato por conta das convocações para a Seleção Brasileira. Frusta um pouco não chegar nesse recorde aí, ou ir para a Seleção compensa? Não, não, até porque na Seleção eu consegui jogar. Não, eu tinha em mente, sempre deixei bem claro, enquanto eu estivesse bem, eu ia estar à disposição para ajudar o Fluminense. pretendo também fazer esses dois últimos jogos, para também estar fechando esse ano bem. Mas, claro, como você disse, acho que servir à Seleção também é nosso sonho, sonho de qualquer garoto. Eu tinha esse objetivo esse ano, conseguir voltar. Então, acho que foi bem proveitoso. Boa tarde. Eu fiz recentemente uma rápida enquete nas redes sociais, e a torcida escolheu você como o melhor jogador do Fluminense como um todo na temporada. Eu queria que você fizesse um rápido resumo do que foi para você esse ano. Você vem de uma temporada, acho que frustrante talvez, no Paraná, o time foi rebaixado, vem para o Fluminense, um grande clube, jogando numa posição que não era a sua de origem, e consegue ter todos esses números favoráveis, mesmo com a campanha ruim do Fluminense ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, eu queria que você resumisse como foi esse ano e o que significou esse ano também em termos de importância profissional para a sua vida. Bom, acho que é muito gratificante. Sempre deixei bem claro, sou muito grato ao Fluminense, por ter me abrido as portas. Tinha em mente, vim para o Fluminense para jogar, para poder voltar a aparecer para o cenário brasileiro, sair muito cedo daqui para a Europa. Poder voltar à Seleção Olímpica também era um objetivo que eu consegui graças ao Fluminense, por estar jogando aqui, por estar aparecendo, por estar me dedicando. Então, acho que foi um ano bastante proveitoso para mim. O Fluminense, infelizmente, a gente não conseguiu alguns objetivos, como a Sul-Americana, que era uma coisa que a torcida esperava bastante. Mas temos a chance de nos classificar novamente, para estar ano que vem, tentar buscar esse título que o clube ainda não tem. Então, é focar nessas duas partidas que vêm agora, fazer bons jogos, fazer boas apresentações, para pelo menos dar uma satisfação para a nossa torcida. Caio, boa tarde. Boa tarde. Como lidar com essa situação? Claro, que o torcedor que se importa mais com isso, a questão da rivalidade, de foi ajudado ou não foi ajudado pelo Vasco, enfim. Como que foi ver o jogo? Você falou que poderia vencer amanhã, que mesmo assim se livraria do rebaixamento. Mas como que é lidar com toda essa situação, considerando a rivalidade clara do Vasco e do Fluminense? Acho que para nós, jogadores, é normal. Como eu te disse, mesmo que o Vasco não tivesse ganho ontem, acho que com uma vitória nossa amanhã, e com o resultado na próxima rodada do Cruzeiro, um resultado negativo deles, a gente já estaria livre matematicamente. Claro que a gente fica satisfeito, fica aliviado, porque são duas rodadas que a gente pode entrar com mais tranquilidade, focando apenas nessa classificação para a Sul-Americana. Então acho que, pelo menos na nossa parte dos jogadores, não tem essa de rivalidade. Ficamos bem felizes mesmo com o resultado de ontem, porque nos dá uma tranquilidade a mais para a gente. A gente passou algumas semanas bastante tensas, lidando com essa pressão de rebaixamento, que se tratando do Fluminense, que é um grande clube, é enorme. A torcida cobrando. Então acho que foi bem satisfatório. Caio, boa tarde. O que vocês precisam amanhã é basicamente a vitória, outro resultado não interessa para buscar a Sul-Americana. E algo que foi muito raro para o Fluminense no Brasileiro esse ano, que é vencer em casa. O Fluminense não foi, independentemente do resultado de amanhã, mas a campanha como mandante não foi boa. Por que você acha que isso aconteceu? Agora há pouco foi falado que foi um ano de muita tensão com a torcida, por conta dos resultados que eles esperavam. Você acha que isso influenciou, em alguns momentos, a ver essa hostilidade, essa tensão? Não, acho que pecamos em bastante detalhes, até porque, até mais no primeiro semestre, na maioria dos jogos que jogamos em casa, nós dominávamos o adversário, e muitas partidas acabamos levando gol ali nos minutos finais. Então foram detalhes que agora foram corrigidos. Estamos a quatro ou cinco jogos, se não me engano, invictos, sem perder. Isso é importante, isso mostra que o grupo está mais concentrado, que o grupo conseguiu ajustar algumas coisas. E a gente tem tudo para fazer um grande jogo amanhã. Como você disse, é só a vitória importar para a gente, para a gente estar podendo buscar essa classificação. Caio, boa tarde. Você era meio campo e esse ano se firmou como lateral. O Caio hoje, independente do futuro, é lateral ou meio campo? Não, o Caio é jogador de futebol. Estou à disposição do Fluminense. Sempre deixei bem claro que minha posição de origem é o meio campo, porém me adaptei muito bem à lateral também. Eu acho importante o jogador de futebol saber fazer mais de duas posições. Até pelo calendário brasileiro, que sempre tem lesões, sempre tem suspensões, é sempre importante um jogador poder fazer mais de uma posição dentro do elenco. Então me sinto bem à vontade, bem adaptado à lateral. Estou à disposição do Fluminense para jogar onde precisar. E aí E aí